A seguir, a Companhia Vale do Rio Doce instala filtros e promete reduzir a poluição na Grande Vitória. Simplicidade, cor e forma de figuras e objetos. Desenhos de Edmilson Simões, até 30 de julho, na Galeria Alice Rollsmeister, Santa Leopoldina. A Vida é mesmo uma missão. A voz só vai nos mãos. Só sabe quem viveu. É por isso que eu vivo no suficiência. É pra festivar, mas eu me amarro. Além do espelho, o samba inteligente de João Nogueira. Em discos, fitas e compatrizes e som livre. Leite Selita com a qualidade que você merece. Leite Selita informa. Cotação do café. Mercado de café em alta.